Bora pra cozinha, porque a Estela Ui tá aqui, tá com a gente hoje pela primeira vez. Bem-vinda! Tudo bom, lindona? Quanto tempo! Pois é. Quando a gente não se vê ao vivo aqui pra fazer uma coisa gostosa, né? Vamos começar. Bora lá! Primeira de muitas, né, Estela? Isso. Muito bom. Olha, a Estela vai ensinar pra gente hoje a fazer rosquinhas pra gente vender. Gente, eu sou completamente apaixonada por essas rosquinhas. Rosquinha de amoníaco. No interior diz que é rosquinha de amoníaco, né? Aquela que você assa, mas é, porque a gente usa um bicarbonato de amônia. A hora que você assa, você fala assim, gente, não vou aguentar ficar na cozinha. Você jura? É, porque vem o cheirinho, mas no forno ele some. Tá. E é isso que dá aquela característica daquele biscoitinho que fica crocante por fora e macio por dentro. Sim, ele dissolve na boca praticamente, né? É justamente esse bicarbonato. E quando eu vejo uma rosquinha dessa, eu já imagino um cafezinho, né? Ou um leitinho com cabela. Um chazinho, isso. Olha a produção. Fala sério, ele deixou tudo pronto aqui pra gente. O café tá na garrafa até, pra que no final da culinária a gente tome um café quentinho. É demais, né, gente? Ele também pensou a mesma coisa quando vê o rosquinha. Agora o que é legal é que a rosquinha, ela é bem aceita por muita gente. É. Então o seu público vai ser muito grande. Você consegue variar sabores, né? E agora... Um temperinho que você coloca, ah, botou a canela, pronto. Já mudou o sabor, já virou outra rosquinha, né? É, não, e agora tá voltando, né? Principalmente aqui em São Paulo, porque no interior as pessoas ainda usam muito fazer rosquinhas e biscoitos, né? Muito. Agora esse face-venda, dá pra ganhar dinheiro. Eu já ganhei muito dinheiro fazendo biscoitos, petifuros. Legal. Então eu acho que é uma renda legal pra quem tá desempregado. Passa a mesma receita a gente pode fazer os petifuros, os pequenininhos? Não. Aí a gente volta pra fazer uma. É, essa daí a gente pode fazer algumas variações que depois eu vou explicar pra vocês. Mas tem outras receitas também, tipo receita básica, assim, que você tira 5, 6 tipos de biscoitos diferentes. Ah, legal. E é uma coisa bem rentável. Até vou dar uma olhinha aí de biscoitos e petifuros aí, quem quiser, as ordens. Legal, depois você passa pra gente, os seus contatos pra gente, né, saber onde é. Agora, que legal, né? E olha só as embalagens, eu gosto muito de falar sobre as apresentações, que eu acho que isso também faz a diferença, né? É, porque a gente come com os olhos. Sim, pra oferecer pro seu cliente tem que ter um carinho a mais. Além da receita, feita com todo carinho, é claro, né? Dependendo da embalagem, chama mais ou menos a atenção. Então é importante. Tem as embalagens mais simples e tem umas mais sofisticadas, que é pra você oferecer um presente pra alguém, né, que é legal. É um carinho, né, você dar um presentinho desse. Você não sabe o que dá pra pessoa, vai visitar, pega e leva um biscoitinho, leva um petifur. Ai, que delícia. Eu acho que é uma delicadeza bem legal que a gente pode oferecer pra pessoa. Já leva aquele saquinho pro momento do café, né, pra complementar. Muito bom. Vamos lá pros ingredientes, então, gente? Pra fazer as rosquinhas doces, você vai usar 10 colheres de sopa de açúcar. Posso ir colocando? Pode, tá. Com a vontade. 4 ovos. Pode ir tranquila que a gente tá com tempo, Vistela. Tá bem. Então pode falar, depois eu coloco. Isso, isso. 2 colheres de sopa de banha. 2 colheres de sopa de manteiga. Acho que ela tem aquela pegadinha bem amanteigada, né? Isso. 2 colheres de sopa de sal amoníaco. 1 xícara de chá de leite. 1 pitada de sal. 1 quilo de farinha de trigo. Pronto. Esses são os ingredientes... Da massa. Da massa, da rosquinha. Isso. Aí você pode fazer uma cobertura. Hum, que vai dar essa carinha douradinha pra ela, né? Você vai usar 250 gramas de manteiga pra fazer a cobertura. 2 colheres de sopa de canela em pó. E 2 xícaras de chá de açúcar. Bora começar? Depois a gente fala dos custos. Vamos lá. O que você colocou aí na tigela? Aqui coloquei o açúcar e o ovo que eu vou bater até eles espumarem. Nem precisa a batedeira, viu gente? Porque assim faz menos sujeira, dá menos trabalho. Não foi mesmo? Dá certo? Dá. Ah, que bom. Deixa eu lembrar vocês que tem lá uma foto no nosso Insta das rosquinhas, dessa mesa bonita que a Estela preparou pra gente. E aí você pode interagir, fazer sua pergunta. Se você tiver alguma dúvida, como por exemplo a do Gabriel, que tá querendo saber, qual é o melhor acompanhamento pras rosquinhas? A pergunta recorrente aqui do Gabriel. Gente, olha, se falasse lá de Minas, ia falar que era um café com leite, né? Sim. Não é? Que a pra mim é melhor. Eu acho a melhor também. Mas um chazinho, soquinho? Um chazinho vai bem. Um chazinho preto, acho que fica bem legal. Eu acho que depende da época que a gente tá. Dá uma sofisticada, né? Um chá preto. Parece aquela coisa meio inglesa, né? Né? Um chá com torrado. Aí, gente, depende, eu acho, da região que você tá e da época que tá vivendo. Se eu tivesse no calor, eu ia falar agora um sucupim gelado. Um chá gelado. É, ou então chá gelado. Um chá gelado também. Ia ser um ótimo acompanhamento. Mas nesse caso, uma bebidinha quente vai bem agora. Um chazinho de gengibre também é bem legal. Ô, tô precisando, inclusive. Se eu soubesse a minha voz, tô precisando, né, Estela? É, de vez em quando a gente precisa dar uma limpada, né, no sistema. Meu caso, de vez em sempre. E aí, meu anjo, bateu até dar uma espumadinha? Isso. Agora a gente vai juntar os ingredientes restantes, tá? A manteiga derretida? Não precisa, é que ficou aqui em temperatura ambiente, a luz e tal, dá uma... Ah, e a banha também não precisa, você mistura aí? Não, mas fica mais fácil, se ela tiver... Sempre em temperatura ambiente, tá? Tá. Então a gente vai misturar. Gente, esse sal... Eu ia te perguntar sobre esse sal. Então... Quem é você, Sal? É um bicarbonato de amônia. Qual que é a função dele? Ele é um tipo de... Ele ajuda a fermentar a massa. Hum! O bicarbonato de sódio, às vezes, a gente não usa pra algumas massas, pra gente... Ou pra deixar o bolo de chocolate mais pretinho, ou pra deixar ele mais fofinho. Sim. Também faz um tipo de fermentação. Sim. E o bicarbonato de amônia faz outro tipo de fermentação. Ah, legal! E a gente acha onde? Olha, em lojas que vendem produtos pra chocolate, a gente encontra, mas quem vai fazer pra vender, eu aconselho comprar pela internet, que eu andei dando uma pesquisada, um quilo desse sal de amônia, desse bicarbonato de amônia, tá em torno de uns 24, 25 reais. Mas com um quilo você faz biscoito até dizer chega. Ah, é? Então quem vai trabalhar com isso, vale a pena comprar pela internet, que economiza. Isso. E os potinhos pequenininhos, que tem 30 gramas, 30, 50 gramas, já saem 3,80, 4 reais. Então, quem vai fazer pra vender, também tem que procurar comprar as coisas no atacado, pra poder aumentar o seu lucro. Sim. Não é? Sim. Quanto mais quantidade comprar, mais barato fica, né? Exatamente. Vou colocar... Te mandando beijos. Vai colocar o que agora? Vou colocar uma pitadinha... Aqui vou colocar o sal amoníaco. E aqui, uma pitadinha de sal. Tá. E vai mexendo. Isso. Tudo no fuê mesmo, né? É, tudo no fuê. Biscoito não tem muito segredo pra fazer. A gente tem que ter mais paciência. O custo é um custo baixo, né? Então, dá pra ter uma boa lucratividade, porque o negócio mesmo que encarece é o trabalho. É. Porque é tudo manual, é tudo artesanal, né? Então, a gente também tem que valorizar o trabalhinho da gente, né? Claro, é isso que vale, com toda certeza. E agora já tá colocando a... A farinha. A farinha. Isso. Deixa eu mandar beijo aqui pra Márcia Guiduce, tá sempre com a gente também. Beijo, lindona. Adriana Santos, beijo pra você. A Erika tá aqui falando, ô, delícia, minha gente. E vão mandando suas dúvidas aí, tá? A Nanda quer saber se pode usar bicarbonato comum. Não. Não? Não. É outro tipo de fermentação. Tá. Tem que ser o bicarbonato de amônia. Tá. Tá? A Sônia quer saber se dá pra usar outro ingrediente no lugar da banha. Dá pra substituir a banha por outra coisa. Olha, você pode até colocar só manteiga, mas a banha também é um tipo de gordura que às vezes a gente pensa que a banha faz mais mal do que margarina, do que manteiga. Gente, a banha tá sendo inocentada. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. Tão inocentando a banha. Exatamente. Até aquela lanchonete famosa lá. Todo mundo gosta. Tem gente voltando a cozinhar com banha em vez de a gordura vegetal. Eles estão fazendo frituras com banha agora. Sim. Porque as pessoas chegaram à conclusão de que banha é mais saudável. De que quem comia banha vivia 100 anos, não é? E ainda vive, não é? Você pode ver que os velhinhos estão lá comendo carne de porco que nem doido. Sim. Bacon e... Que também é uma carne branca, né? É. Que também é uma carne branca. Claro que a gente nunca deve exagerar, né, gente? Eu acho que essas pessoas já sabiam equilibrar a alimentação de uma forma muito melhor do que a gente hoje, que é praticamente tudo industrializado, né? E aí que a gente se complica, né, Estela? E aí vai amassando. Você colocou o que no final agora? Não, eu só acrescentei o restante do bicarbonato de amônia. Ah, tá. A Beth quer saber se pode ser feito com farinha integral. Olha, eu nunca testei, mas eu acredito que sim. Será que dá? Eu acho que dá. Também é uma farinha. Mas 100% ou você faria meio a meio? Não, eu acho que dá pra fazer 100%. É? Ah. Legal. Agora você vai levar pra pedra. Isso, agora eu só vou dar uma sovadinha aqui rápida. Tá. E aí depois a gente passa pro próximo passo, tá bom, gente? Então a Estela vai dar aquela amassadinha básica, levou pra pedra. Tem que amassar muito tempo? A massa tem que ser trabalhada? Não, tá pronta já, Regiane? Ah, já tá pronta. Ah, coisa linda isso. Muito bom, maravilhoso. Vamos voltar, porque pelo jeito a massa é bem simples, né? É o que a gente tava falando, é mais a mão de obra depois, é de todas as rosquinhas. Mas a massa em si não é muito difícil de fazer, não, né? Não, não. Vamos lá então, o que você fez com a massa agora, Estela? Ó, uma massa macia, tá vendo? Dá pra ver aí? Uhum. Então agora a gente vai dividir as porções. Não sei se dá pra você ver, ó, parece que já tá fermentando aqui, ó. Sim, sim. Tá? Que legal. É, uma fermentação rápida, como se fosse um fermento químico. Por isso que a gente tem que trabalhar logo com ela? Isso. Olha, então a gente vai montar assim, e vou fazer rosquinhas menores. Vamos fazer cordõezinhos, assim. Se eu não tiver muita prática, e não quiser que a fermentação vá acontecendo, eu vou deixando a massa na geladeira enquanto isso? Não, esse daí não adianta. Você pode fazer meia receita e depois faz a outra metade, pra dar tempo de assar. Ainda mais quando a pessoa não tem um forno muito grande, tá? Então daí a gente pega e faz isso aqui. Isso aqui ficou um pouquinho grande, mas é só isso aqui, ó. Pega assim, junta aqui, e põe na forminha. Não é difícil, não? Não. É baba. Tem que dar montada na forma antes ou não? Não precisa. Não precisa. Já tem gordura suficiente, então não é necessário. Ó, tenta fazer tudo do mesmo tamanhinho, né? Ó, o Iana tá fazendo a mesma pergunta aqui da substituição da banha e do amoníaco, então não tem muito o que substituir mesmo, não. Não, a banha você até pode substituir por manteiga, se não quiser colocar a banha de porco. Mas é uma gordura de origem animal da mesma forma, não tem tanto ganho. É muito melhor colocar a banha de porco do que uma gordura vegetal hidrogenada. Sem dúvida. Mas pode substituir pela própria manteiga, não tem problema. Olha, então vou fazer assim, daí eu estico mais um pouquinho. Tem mais uma pergunta aqui pra você, ó. Gu Franco, posso colocar amendoim triturado na massa? Olha, eu acredito que até dê pra você colocar na cobertura. Depois da rosquinha pronta, você passa ela, eu vou explicar depois, uma caldinha, que dá aquele efeito branquinho, você tá vendo ali? Ah, tá. E tem uns outros de coco. Que é aí que a gente faz coco, canela, aí pode ser o amendoim. Então, aí, como é que a gente faz? Ao invés de fazer essa cobertura que nós vamos fazer, que é a base de manteiga, açúcar e canela, a gente faz uma calda em ponto de fio médio e banha as rosquinhas nessa calda, ao invés de banhar no açúcar, canela e manteiga. E daí, então, você passa pelo amendoim já triturado. Tá. E fica a barba, porque ele fixa bem, ele cola bem, por causa da calda. Ah, você vai ficar saboroso, hein? Fica, fica ótimo. Delícia. Eu fiz com um coco ali, dessa maneira, e fiz aquela outra açucarada, que também é passada nessa mesma calda, só que depois a gente joga açúcar de confeiteiro em cima e mexe, mexe e ela açucara. Agora, rosquinha, claro, tem esse nome porque ela é redondinha. Tem forma de rosquinha, né? Exato. Mas se eu quiser fazer essa mesma massa com outros formatos, como você tá apresentando ali, aquelas ali são a mesma receita. São a mesma receita. Só que você fez em outro formato e virou um biscoito. Exatamente, é. Legal também, dá pra fazer, dá pra brincar com isso, né? Dá, dá. O Gu Franco tá perguntando aqui também se pode banhar no chocolate pra ficar ainda pior. Pode, pode banhar no chocolate, sim. Pra ficar pior, foi ótimo. Eu acho que fica mais bonitinho se você banhar só a metade dela no chocolate. Ah, sim, que fica metade branquinha e metade... Isso, fica metade aparecendo, isso. O chocolate, boa. Olha, então tanto dá pra fazer assim na pedra, quanto você corta já as porções pra eles saírem todos no mesmo tamanho, e daí você pega e vem aqui e faz o mesmo sistema. Só enrola. A Thaís quer saber se dá pra fazer essa rosquinha recheada e qual recheio que você... Olha, eu não testei, mas eu acredito que dê pra fazer com goiabada. Tá? Eu não testei, mas eu acredito que com goiabada a gente consiga fazer. Dá pra usar essa mesma receita pra fazer com goiabada. Aliás, vamos ver já isso aqui. Obrigada pelo elogio. Ela falou que o meu look tá lindo, adorou minha saia. Tá mesmo, tá lindo. Obrigada, obrigada, Estela. Olha, vamos testar pra ver se faria um recheio aqui? Vamos. A Rosana tá perguntando se dá pra fazer uma versão salgada dessa massa. Eu acredito que sim. Você pode substituir o açúcar pra... Olha, não sei. Deixa eu testar primeiro em casa, daí eu venho aqui e dou a resposta. O pessoal é criativo, né? É, o pessoal... Mas é bom que coloque ideias na nossa cabeça, não é? Aí você testa em casa e traz pra gente. Ó, vamos fazer de conta que isso aqui é um recheio. Eu acredito que dê pra fazer sim. Aí você enrola, passar ali um pouquinho de clara de ovo de um ovo inteiro batido. Tá fazendo de conta que isso aqui é goiabada. É, exato. Olha que atividade. Nossa, é demais, Fela. Pra responder a pergunta. É. Aí então você vem, passa uma clara de ovo aqui, um ovo batido pra poder colar, e embala, e daí você pode cortar e fazer que nem aquela goiabinha que eu fiz ali. Sim, legal. Certo? Boa. Nossa, e eu amo. Quem não gosta de goiabinha? Fala sério. É uma coisa de louco. Deixa eu dar uma olhada que tá no forno aqui. Pois não. Ah, você vai ensinar a calda primeiro, né? Mas aí você vai passar... Não, a calda... É, vou ensinar a cobertura de canela. E a calda eu vou dar, vou falar pras pessoas, vou dar a dica. Essas aqui estão prontas? Estão prontas. E é nessa aqui que você vai colocar a cobertura, né? Exato. Deixa eu tirar aqui então. E tem que fazer com ela quente, tá? Deixa eu tirar essa massinha daqui, Regiane. Ah, tá. Pra gente poder... Tem que passar nela quente. Exatamente. Então é melhor misturar primeiro, antes de tirar do forno. Exatamente. A gente vai misturar... Vamos esperar. Deixa eu colocar pra cá a nossa massa, por aqui do ladinho. Isso. Agora a gente vai misturar. Qual é o tempo de forno? Olha, forno 180 graus, pré-aquecido, vai ficar tipo uns... de 20 a 30 minutos. 20 a 30. Até ela ficar bem firminha em cima, assim, bem durinha. Tá bom. Porque senão ela fica crua por dentro. Ok. Tá bom? Fechou. Então vamos misturar aqui o açúcar e a canela. Sem mais perguntas chegando. O pessoal interagindo com a gente aqui. Beijo pra todo mundo, hein? Cadê meu chá? A Marina tá perguntando. O cafézinho tá garantido aqui, meu amor. Pode vir, viu? Né? Pode colocar também canela na massa e depois colocar doce de leite? A Cris Coração tá perguntando. Ah, pra ficar tipo uma rosquinha churros? Eu gostei dessa ideia. Vou acrescentar na minha aula. Olha que delícia. Deve ficar bom esse negócio, amiga. Eu gostei da ideia, viu? Eu também. Eu acho que dá sem problemas. Delícia. Ou então faz só a rosquinha com a canela na massa e depois deixa um doce de leite cremoso e daí você faz assim que nem aqueles mini churros. Que é os dips, né? Que você vai mergulhando, ficando ruim a vida, difícil, né? Nossa, deve ser uma delícia. Não é? Olha, então agora nós vamos fazer isso aqui. Deixa eu tirar as rosquinhas aqui do forno. Você misturou o açúcar com a canela. E aí nós vamos passar na manteiga. Aqui eu pus um potinho pequeno, né? Porque a gente vai fazer poucas unidades. Mas em casa vocês coloquem num bolzinho maior. Tá. Tá? Passa pela manteiga. Gente, aqui eu aconselho que seja manteiga mesmo, porque o sabor é outro, tá? Ai, gente, nem comparação com a margarina, né? É, pode fazer com margarina? Claro que pode, mas o sabor é outro, né? Essa é outra história que você vai contar no final. Precisa deixar crescer, a Bete, quer saber? Não, não. Enrolou, já põe direto no forno. Tá. Ótimo. Aí a gente dá uma sacudidinha assim. E pronto. Ai, que delícia. Não é bom isso? Facinho. Nossa senhora. É fácil de fazer, gente. E o lucro é bárbaro, viu? Deixa eu já ir servindo o nosso cafezinho. Gabi vai participar, Gabi, desse momento café com rosquinha? Vou. Ai, que delícia. Gente, olha, o custo dessa receita, Esse aqui já tá com o suco. Foi de R$11,00. Sério? É. Ah, vamos colocar então a telinha com os custos? Isso. E o pessoal já vai acompanhando enquanto você acaba de passar aí. Tá. Pode colocar na tela. Olha, custo dos ingredientes, como a Estela falou pra gente, R$11,00 só. É barato demais. O rendimento é absurdo, gente. Exatamente. Então o que eu faço? Eu multiplico pelo menos por três. Tá. Então vamos multiplicar pra cima. Vamos vender por R$35,00 o quilo. Mas aqui tá falando que rende 1,2 kg em média de rosquinhas. Mas isso significa quantas em numeral? Ah, em número não posso te dizer, Janice, porque eu vendo por quilo. Ah. Porque você pode fazer a rosquinha maior, a rosquinha menor. Então a gente não pode vender por unidade, sim por quilo. Entendi. Então daí você vai na gramagem. Saquinhos de 100 gramas, 200 gramas, 300 gramas. Como a gente fez ali na mesa. Entendi. E aí vamos ver o valor então, sugestão de venda. Sugestão de venda, tudo que eu faço, Regiane, eu multiplico por três. Tá. Porque aí tem o valor do meu trabalho, minha luz, meu gás, minha gasolina. E o lucro que tem que ter. Não é? E o lucro. Claro. Então sugestão, olha aí, você vai vender a... 200% de lucro. Bastante, né? É bastante. Oxe. Porque é uma coisa artesanal e que dá trabalho, demora pra gente fazer. Então a gente tem que valorizar o trabalho da gente. E tá barato perto do valor desses supermercados, por exemplo. Eu vejo em padaria, tem uns mercadinhos mais chiquezinhos. 60, 70 reais. É um absurdo o quilo dessas rosquinhas. Eu fico com vontade de comprar, mas eu não compro de desaforo, que eu acho que ele preço um absurdo pra uma rosquinha. E aí você pega um pacotinho por 15 reais. E um pacotinho desse tamanho. Volta lá, telinha do valor, pra gente ter uma ideia do que a gente tá falando. A cada 100 gramas, a sugestão 3,50. Então 7 reais seria um saquinho de 200 gramas. Isso. Pra você ter 31 reais de lucro por receita. Exato. Legal isso, gostei. Sabe como é que eu vendia isso, Regina, quando eu fazia? Eu tinha uma cliente que ela comprava 40 quilos por mês, que ela revendia. E tinha o outro segmento, que eu chegava na escola dos meus filhos, que eles eram pequenos. Tinha três filhos, né, gente? Três filhos pequenos, você vai trabalhar aonde? Tem que trabalhar em casa, você concorda? Eu chegava na escola... Vou botar todo mundo pra ajudar, porque não vai ser fácil. Chegava na escola com o saquinho, assim, onde eu fosse, chegava com o saquinho, já dava uma degustação e já deixava o saquinho pronto, assim, pra vender. Gostou, compra na hora. Compra. Gostou, compra. Porque é gostoso. Não tem como falar, ah, gostei mais ou menos. É uma delícia, gente. Porque não adianta só saber fazer, a gente tem que saber vender o produto da gente também, né? Vamos comer, Gabi? Enquanto ela termina de fazer mais essas aí, passar na manteiguinha e no açúcar com canela, a gente faz um tintinho aqui de café. Não é um biscoito muito doce, tá? Não é uma rosquinha muito doce, não. Vamos lá? Apesar dela ter todo esse açúcar de canela por cima... Olha que bonitinha que ela fica no fim. Vou dar uma batidinha aqui pra... Rejane, posso falar da minha aula? Enquanto você come? Bebe, meu amor. Não tô mais assuntos se arrumar, mas eu como aqui. De dia 12, vou ter uma aula de rosquinhas e petifur, biscoitos e petifur na Chocolândia de Guarulhos. É uma aula que não é prática, mas no meu ateliê eu vou dar uma aula prática, tá? Também do mesmo tema, só que aí é mão na massa, viu, gente? Aí é bem legal porque eu acho que as pessoas até aprendem melhor, né? Quando você põe a mão na massa, você sente a textura, você trabalha o negócio, aí eu acho que funciona bem melhor. Gente, isso aqui pode estar no seu café da manhã todos os dias. No lanche das crianças, porque é uma coisa super saudável, como a nossa amiga lá falou, também pode ser feito com açúcar, com a farinha de trigo integral. E sabe o que é legal? Não é muito doce. Não é muito doce. Quando a gente tira assim, ó, como você fez tirar o excesso do açúcar... Nem precisa, fica até sem açúcar. A gente fica até sem açúcar. Aí você sente mais o sabor da massa, porque é uma massa bem tranquila. Então esse açúcar que tá em volta... Não é exagerado. Ela é exatamente pra dar o sabor. Exatamente, é isso que dá o sabor. Então não pode bater a rosquinha com o açúcar, tem que deixar o açúcar. É que a gente quer ser mais light. A gente tem que justificar. Depois a gente tem que correr mais meia hora por causa dessa rosquinha. Brincadeira. A gente tem que justificar, né? O povo me sacrificando aqui. Uma delícia, Estela Cooper. Muito bom. Olha, como vale a pena ver com esse cafezinho, o acompanhamento perfeito pra mim. Tá divino. Obrigada. Fácil em casa, gente. Tá muito bom mesmo. Muito bom. Imagina que as duas rosquinhas assim, também recheadinhas com a goiaba... Junta duas, assim, põe doce de leite. Nossa, Rejane. Para. Chega. Isso é magra, mas tem mente de gordo. Pode crer. Tenho certeza que na cabeça é assim. Sempre foi. É uma loucura isso, né, gente? Que bom, né? Que bom, né? Você não tem ideia de como são. Não é? Tá mais na segunda-feira que a gente chega falando do fim de semana. Negócio maravilhoso. Ó, quer mais informações sobre as aulas, que aliás são fantásticas, pra você complementar o conhecimento que a gente começou passando aqui, e aí vem... Dei a rodo, né, Estela? É, ganha dinheiro, que a gente precisa de dinheiro. Opa. Estela, o itaquereventos.com.br. O itaquere, você vai escrever. W-H-I-T-A-K-E-R-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A Estela, não demora em voltar não, hein? Maravilhoso, volta logo, tá? Muito bom.